Esse aqui é o Israel, ele tem três anos, Israel não fala inglês, por isso que eu estou aqui apresentando ele para vocês. A gente sabe pouquíssimas coisas dele, a gente sabe que ele gosta de jogar bola, mas a gente acredita que ele é cheio de sonhos. Então a gente conta com vocês para ajudá-lo a crescer e realizar exceções que já tem no coraçãozinho dele.